Tchau, amor de mim. Venha cá, bello de papá, mas, queridos, faça o bom, e não faça a pegar a conta da mamãe. Que a série comece a dar uma longa camada, a paura que não sei se pode fazer. Mãe lhe já fatia um furetto com sede per tua mãe, que não foi estar insieme a ti. Mãe lhe já era criatório, nunca teve uma razão, que era tipo só tu. Mãe lhe já fatia um furetto com sede per tua mãe, que não sei se pode fazer. Mãe lhe já fatia um furetto com sede per tua mãe, que não sei se pode fazer. Mãe lhe já fatia um furetto com sede per tua mãe, que não sei se pode fazer. Mãe lhe já fatia um furetto com sede Pata de Seですかitão... E manhã não há no glissão do meu Música 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 Já é difícil, a noite, a tramação, não revancho, que eu não moro E se fosse ancora ieri, que a rompida, que a matéria, que se tivesse com o café Que a razão, que criatura, que a pazia, porra, porra, porra Não vai de tanto, não deve ser o medo, não dá um rôpido, não escutou a gente E não devem ter tanto, é importante, porra, 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 porra Que a espetá, papá Não vai de tanto, não vou de todo mundo, não vou de todo mundo E não vou de todo mundo, porra, 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 porra E não vou de todo mundo, porra, 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 porra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL